Gente, fruta é um alimento saudável, a gente sabe, além de muito gostoso, né? Várias frutas adoram, melancia, melão, mamão, goiaba. E aí, você tá achando que a pauta de hoje é sobre comida de novo? Não, gente. A pauta de hoje envolve frutas, mas ó, é pra fazer esculturas nas frutas, principalmente aqui na melancia, no melão. E eu vim conversar com o Edson, que é quem faz essas esculturas, né Edson? E aí vai contar a história um pouquinho pra gente de como começou, Edson. Quando que você resolveu a falar assim, bom, quero fazer esculturas em frutas, quero fazer desenhos, fazer a minha arte nessas frutas? Bom, isso aí começou agora no começo da pandemia, a gente tava mais parado do que dentro de casa, né? Aí eu vi na internet, o pessoal fazendo, né? Falei assim, vou tentar também, né? Eu trabalho no setor de hortifrutas no supermercado. Falei assim, vou fazer, vou colocar no meu setor pra ficar mais bonito, mais alegre, né? E ocupar o tempo também, né? Aí eu comecei com as flores e peguei gosto pela arte. Aprendeu rápido? Demorou uns seis meses, mas ainda tô aprendendo. Você fez curso, a gente tá em uma época de pandemia, você já começou justamente por isso. Curso online, como que foi? Online, online, que presencial não tinha no momento, né? Aí eu entrei na internet pra caçar justamente os desenhos, mas eu dava conta de fazer no começo, né? Aí eu fui achando e achei os cursos e resolvi fazer, né? Quem que você já fez, assim, de personalidade, de gente famosa, que você já fez de desenho? Eu já fiz o Michael Jackson, eu já fiz o Neymar, eu já fiz o Pelé, eu já fiz... Nossa, muita gente, Mike Tyson, eu fiz um cunhado de gente. Qual que você achou mais difícil? Cara, mais difícil, eu creio que seja... Eu tive uma dificuldade muito grande em fazer o Neymar. O Neymar? Muito... Porque caía toda hora? Não. Muito detalhe. Muito detalhe? Não era porque a melancia caía, não. Não, não era, não. Eu sei que foi sem graça. Você faz o rosto de várias personalidades, mas você faz também essa questão aqui da escultura de flores, né? Fazer flores na melancia e nas frutas. Qual que você prefere? Qual que é mais difícil? Fazer o rosto de uma personalidade ou fazer esse tipo de desenho? O... Ambos têm seu grau de dificuldade. Mas os rostos são mais difíceis. Porém, são os que os mais gostam. Ah, é? É, mais difíceis, mas eu gosto mais. Você falou que você trabalha no setor de hortifruti. Sim. Pessoal, deu certo? Deu pra fazer lá? O patrão gostou? Gostou. É? Gostou. Sempre a gente põe, eu sempre agradeço. Aumentou o salário? Pode aumentar aí, ó. Dá um ganho a mais aqui pro Edson, né? Edson, agora a minha missão é o seguinte. É, tem aqui a escultura pronta. A gente, tô vendo dois melões aqui. E me mandaram fazer uma escultura no melão. Eu falei, pô, se o Edson me ensinar, eu vou tentar. Com certeza. Você vai ter que tentar, vai me ensinar a fazer uma escultura, um rosto de alguém, alguma coisa, um coração, uma estrela, no melão. E depois eu vou te dar a missão de fazer, nesta melancia aqui, ó, que a gente já deixou preparada, o rosto de uma pessoa famosa, muito querida, no nosso Goiás. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero aprender como que a gente, por onde a gente começa a fazer a escultura nesse melão. Edson, então vamos lá. Você vai me ensinar a fazer um coração. Isso. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um molde, né? Pra poder fazer, aí a gente risca primeiro. Pode ir fazendo, me ensinando, que eu tô prestando atenção que depois eu que vou fazer. Tá bom. Risca o molde. Isso, risca o molde, né? Não necessariamente na... Nessa ordem. Só pra fazer o formato do coração mesmo. Certo. Desenhei o coração. Isso. Aí você vai tirar essa linha. Hum... Com a faca. Aí é onde a gente precisa da habilidade na mão, né? Coisa que eu não vou ter muito. Isso. Aí os detalhes, se quiser fazer, a gente vai fazendo agora. Se quiser fazer algum detalhezinho em volta, uma flechinha, você vai desenhando. Isso, aí vai fazendo. Vai fazendo. Agora eu quero ver eu fazer esse coração. Mas faz, tranquilo. Não, não comece a enfeitar muito não, porque senão você vai me humilhar demais. Deixa só o coração. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. A forminha, né? A caneta. Vou soltar meu microfone. Coloca no rapidinho aí, pra vocês verem o que vai virar meu coração. Pronto, Edson. Fiz meu coração. Dá um close aqui. Olha isso aqui. E aí, qual que é a minha nota, professor? Pra iniciante, 90, né? Olha! Aê! Mas aquela pessoa que eu falei no seu ouvido, eu quero que você faça nessa melancia aqui. Que eu vou levar a melancia pra ela. Bora tentar. Você apagou a melancia? Tá bonitinho? Posso levar? Pode, pode levar presente pra ela. Pode levar presente. Ele vai fazer uma pessoa agora, muito querida, que ó, peraí. Que vocês vão ver já já que o Edson vai fazer e eu vou levar a melancia pra ela. E vocês vão ver depois ela recebendo essa melancia, viu? O Edson já terminou, né, Edson? Já tá prontinha. Peraí, antes de mostrar pra vocês. Deixa eu analisar. Deixa eu fazer minha análise. Nossa. Ficou parecida? A gente bate o olho e vê que é essa pessoa. Ficou muito parecida. Ficou idêntica. Vocês querem saber quem que é? Me ajuda aqui, Edson. Vira pra lá, pro pessoal de casa ver. A nossa querida Silvie. Gente, menina, a boca ficou igualzinha, hein? Olha que o cara caprichou. Não, olha só. Bota a foto original com a foto aqui que tá na melancia pra vocês verem aí em casa. O tanto que tá parecido mesmo. Edson, realmente tá muito parecido. Você tá de parabéns. Obrigado. Quero te agradecer por receber a gente aqui, mostrar o seu trabalho e, claro, te desejar boa sorte e que você faça muitos outros rostos e esculturas e flores e tenha muito sucesso aí nessa sua nova profissão. É, obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que é o que dá o suporte total. Minha família que dá o todo o apoio. O supermercado lá que me dá o suporte das frutas e tudo, né? É isso. E agradecer, primeiramente, a Deus. O resto a gente corre atrás e saúde pra todo mundo nesse tempo aí que a gente tá precisando. Espero que você em casa também tenha gostado. Olha só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho